Na margem do São Francisco Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou o seu amor divino Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o hábito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Gosto de Juazeiro e adoro Petolina Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carranca e o hábito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E um papo passava num gostoso vai e vem Petolina, Juazeiro, Juazeiro, Petolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petolina Gosto de Juazeiro e adoro Petolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petolina